Notícias Interativa, oferecimento Evolução Materiais Elétricos e Hidráulicos Cinco anos em querência Qualidade elétrica e hidráulica para a sua construção Vai na evolução 35292715 Evolução Materiais Elétricos e Hidráulicos Na tarde desta sexta-feira, dia 23 Esteve em querência o governador de Mato Grosso, Mauro Mendes Acompanhado do secretário de Infraestrutura e Logística, Marcelo de Oliveira E demais deputados estaduais e federais No aeroporto, o governador falou à imprensa sobre diversos assuntos Nós estamos fazendo um trabalho, a primeira-dama, minha esposa, a Virgínia Ela tem se dedicado muito a essa causa E a nossa Secretaria de Assistência Social tem conseguido Com essa recuperação econômica, prestar esse importante trabalho Mato Grosso é um estado rico, tem muita gente se dando bem Parabéns a todos Agora, se nós somos cristãos, nós temos que olhar para aqueles que mais precisam E, lamentavelmente, tem muitas pessoas no estado de Mato Grosso Que estão precisando de uma ajuda do poder público E aí o estado está com esse programa Nós compramos cesta básica, entregamos aqui para a prefeitura A prefeitura vai fazer chegar na mão de quem realmente mais precisa Tem um ser família emergencial Que agora vai até o final de 2022, quando termina o meu mandato Que é também uma assistência Para que nenhum matogrossense precise passar fome Num estado tão rico como o nosso Em seguida, juntamente com o prefeito Fernando Corgem Vereadores e secretários Inauguraram juntos a obra já concluída Do anel viário, com um total de 7,76 quilômetros Logo após, foi a vez da pavimentação asfáltica Da MT-109, com 10,68 quilômetros No evento, Fernando agradeceu pelas emendas E assinou, juntamente com Mauro Mendes Autorizações de convênios Hoje, Querência recebe o maior número de recursos Da sua história numa vez só Nunca No município de Querência Foi lançado obras nesse valor Mauro Mendes frisou os trabalhos realizados pelo governo Na região do Araguaia E relembrou obras que foram iniciadas e concluídas em seu governo Então eu tenho muito orgulho desse estado Tenho muito orgulho de estar Podendo dizer que não só Na infraestrutura, que a gente fala tanto Nas obras, mas em todas as áreas No social aqui já dito Na saúde Ajudando os municípios Fazendo parcerias para melhorar os hospitais Como o governo de Mato Grosso Está melhorando todos os seus hospitais regionais Nossa missão É trabalhar, entregar esses resultados E um dia voltaremos pra casa E eu vou voltar, Fernando, muito Com a minha consciência tranquila Porque quando eu andei na campanha em 2018 Eu prometi muito pouca coisa Mas eu sempre falava uma coisa Gente, o que muda a realidade É trabalho, honestidade e seriedade E com trabalho, com honestidade e com seriedade Aplicando corretamente o dinheiro público As coisas acontecem Trabalhar com um pouco de experiência De inteligência e de vontade As coisas mudam e você transforma as realidades Então eu tenho muita tranquilidade Que Mato Grosso pegou um rumo Estamos acelerando nesse rumo E não tenho dúvida nenhuma Que nós vamos daqui a algum tempo Entregar esse estado muito Mas muito melhor do que nós recebemos Para o bem de todos nós, Mato Grosso Orgulho de estar aqui Orgulho de todos vocês De todos nós que estamos fazendo essa belíssima história Um abraço, boa noite Obrigado a todos O deputado estadual, doutor Eugênio Paiva Falou sobre os seus trabalhos e emendas destinadas à querência E agora nós conversamos com o deputado estadual, doutor Eugênio Paiva Do PSB, vai falar conosco Juntamente com a comitiva do governador Mauro Mendes Visitando querência, lançando obras, inaugurando obras Inclusive um desses lançamentos É o início da construção do Hospital Municipal de Querência Em suma importância para o município, né doutor? Fundamental importância, né? Querência que está cada dia maior Cada dia com mais demanda na área de saúde E esse hospital vem preencher esse vazio Que existia aqui em Querência Devido ao aumento crescente da população Há uma obra com envolvimento de 3 milhões de reais Que o governador Mauro Mendes disponibilizou E o prefeito Fernando Gujé Quem está tocando a obra de muito rápida E tem certeza que um ano e meio, dois anos no máximo O hospital estará prontinho para ser inaugurado Ativa Telecom Internet fibra óptica para sua casa ou empresa Planos de 75 a 300 mega Confira Ativa Telecom em Querência e Ribeirão Cascaleira Telefone 3529-1800 Ativa Telecom